Gente, agora a gente vai entrar num quadro muito especial que nós começamos aqui, que é Meme com a Paola Serkeste. Vem pra cá, Paola! Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente! Fica aqui, Paola. Gente, Paola, nós começamos um quadro aqui, que é o nosso quadro para discutir também o ambiente das redes sociais. Nós temos hoje, no Brasil, a igreja brasileira, que são milhares, milhões de jovens que estão nas redes sociais. E a gente, às vezes, a igreja fica um pouco à margem de abordar o tema das redes sociais, e às vezes a gente perde o protagonismo que Deus queria que nós tivéssemos como formadores de opinião. E aí o que acontece é que eu tenho, João e a Clara, meus filhos, que vocês conhecem, eles vivem de internet. E o João fala algumas coisas assim, que eu já perdi a conexão com ele. Mas a igreja precisa estar ali e falando, continuando a discipular, continuando a falar, isso é, isso não é. Ontem a gente viu aqui no programa, de ontem a gente viu pessoas que se descaracterizaram. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E tem pessoas que é a imagem e a semelhança. Eu acho que você vai mostrar alguns vídeos assim, né? Então ela traz para a gente vários videozinhos, e a gente pede você também, que conhece, vive nas redes sociais, manda para a gente, manda aqui para o Povos Línguas, para o Last Call, os vídeos mais assim, que você fala, Breno, olha isso aqui. E a gente vai passar aqui no programa. O que você tem hoje para nós? Hoje eu trouxe um vídeo sobre um ritual, que acontece há mais ou menos 200 anos, que é um cara, que é prefeito lá da cidade de México, que ele se casou com uma jacaré, porque ele acredita que tem uma, que vai trazer mais prosperidade. Repete, repete. Casou com quem? Uma jacaré. Jacaré? Sim. O filho vai ser Lacoste o nome. Vamos ver o vídeo, solta aí. O filho vai ser Lacoste. e com todo o carinho, para dar-lhe o amor que eu tenho. Eu nunca agradeço. Obrigado. 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 Cara, andeja de aplaudir. A gente respeita aí o que o pastor Davi falasse aqui, como teólogo também que é. Você faz esse casamento, você só me coloca nas frias, hein, André? Um convite. Eu vou casar com a irmã, Jaca. Ainda bem que ele já está casado. Você faria um convite, você faria esse casamento. O apóstolo Paulo foi muito sábio ao lidar com a cultura pagã de seu tempo. Ele teve uma sabedoria para lidar nessas situações. Um exemplo emblemático é o discurso do apóstolo Paulo em Atos 17 em Atenas. Então, em Atenas, o apóstolo Paulo, ele participa de quatro ambientes. O ponto de partida da pregação foi a indignação de Paulo de ver tanta idolatria em Atenas. Então, ele começa o primeiro ambiente na sinagoga, falando sobre esse assunto. Na sinagoga, ele fala com os cristãos de fala grega e os de fala hebraica. Depois, ele fala na praça, segundo ambiente. O mesmo assunto. Ele sai da sinagoga e fala na praça. Quem está na praça? Todo mundo, não só a comunidade de fé. Em terceiro lugar, levam ele para falar com os filósofos. E aí, ele fala com os filósofos epicureus e estoicos. Tudo isso culmina com o último discurso no Areópago, que é uma instância política em Atenas. Agora, Paulo não está falando na sinagoga. Ele não está falando no mercado e nenhuma linguagem erudita. Agora, ele está falando com todo mundo. E ali a gente tem, inclusive, o conteúdo do discurso dele. E Paulo estava sendo acusado, naquele ponto, de impor crenças estrangeiras em Atenas. Ele está anunciando deuses estrangeiros. E aí, Deus deu esse discernimento. O apóstolo Paulo cita a própria cultura de Atenas. Ele fala, olha ali aquele Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem, olha só, é justamente o que eu conheço. Então, eu vou falar daquele ali. Os apologetas, os teólogos, chamam isso de encontrar um ponto de contato. Um ponto de contato que estabeleça uma linha mínima de razoabilidade entre as pessoas. Ele não só parte a pregação ali do Deus desconhecido, como ele cita poetas, pensadores, frases. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso vem da própria literatura clássica de Atenas. O apóstolo Paulo vai citar um outro dito comum do seu tempo, que também não está no Antigo Testamento. É quando ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez foi algum tweet que ele gostou na época, que ele pegou, opa, vou colocar isso aqui. Ele cita em Tito, capítulo 1 também. Ó cretense sempre mentirosos. O famoso paradoxo de Epimênides. É um texto estudado até hoje em lógica, nas faculdades. Então, o apóstolo Paulo tinha essa sabedoria. Penso que Deus, aqui nós temos exemplos também de apologética na prática. A criatividade, ela faz parte do testemunho do Evangelho. Raramente você vê Jesus pregando do mesmo jeito para as pessoas. Com a mulher samaritana, ele fala de um modo, o jovem rico foi outra abordagem. Então, Jesus, ele ia e confrontava a pessoa. Às vezes, a mesma mensagem que consola um, confronta o outro. E para fechar, sim, esses exemplos práticos também que nós estamos aprendendo. Conheço Guedes de muitos anos lá em Belo Horizonte. Nós percebemos também que é possível fazer isso do ponto de vista individual, o apóstolo Paulo, como do ponto de vista coletivo. Por exemplo, o basquetebol era uma estratégia missionária da igreja nos Estados Unidos para ganhar jovens moradores de rua. Eles não tinham noção, na época, que ia virar a NBA, um esporte olímpico. Mas se não tivesse esse pessoal pensando o basquete, assim como o vôleibol. Os hospitais nasceram com o São Basílio Magno, Basílio Magno da igreja bizantina, que falaram assim, gente, nós temos que cuidar das pessoas. Mas então, conta aí para a gente como é que você ia evangelizar o cara do jacaré. Eu vi só um meme, né? Talvez você já chamaria ele para ver o filme do Crocodilo Dand com ele. Porque teria que saber mais. Mas o ponto que eu ia falar era justamente esse. Muitas vezes, a gente não vai ter uma resposta ali. Mas coletivamente, provérbios dizem, na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, o basquete, a instituição hospitalar. Você está aí na Itália. Em Roma, não existe. Existe o fórum, existe o coliseu, existem os banhos públicos, como eram chamados. Não existe hospital. Não existe... Você não vai visitar... Porque não existia hospital em Roma. Para ter a ideia de um hospital, antes tem que ter uma ética de amor ao próximo, de amor a Deus, de cuidado com a pessoa simples. Então, eu entendo... Quando a gente vê a história das missões... Fechando. Nós aprendemos também que Deus... Muitas vezes, nós não temos a resposta pronta. Mas começa reformando aquilo que, às vezes, é simples. O rei Josias começou reformando o telhado, a parte física do templo. E aí, encontrou o livro da lei, foi encontrado. E o que era uma reforma aparentemente simples... Eu não sei o que tem que fazer, mas que tem que varrer aqui, tem. Isso tem que varrer. É interessante. O livro da lei foi encontrado e começou uma reforma espiritual. Então, muitas vezes, a geração que está lidando com o desafio, nem tem consciência de como Deus está usando a vida delas. Essa é a santa ignorância que nós devemos ter. É, não. E se eu entendo isso, se eu entendi muito bem o que ele falou, é que, para nós, quando a gente vê isso, a tendência é a gente pensar, talvez, de dentro de uma bolha. Uma bolha góspia. Mas, isso talvez, numa cultura hindu, a gente sabe, é extremamente comum. E nós vivemos num estado laico, onde todo mundo tem direito a ter a sua fé, professar a sua fé. Mas, a gente... E essa palavra que o Davi fala, eu acho interessante isso, porque Paulo teve essa sabedoria de se contextualizar, e nós, às vezes, não conseguimos. Então, a gente se fecha na bolha, e aí, a gente... Na rede social, a gente está lidando com outras comunidades. E você viu um casamento ali, gente? Falar com os senhores é até melhor do que... Casamento de muita gente aí. Vocês viram ali? Casamento ali, bacana, comida, muita gente. Eu pensei, gente, eu estou doido aqui, então. Essa carezinha até bonitinha. É, isso aqui é muito doido. Então, mas, na verdade... Minha sobra não é uma cobra, não, uma jacaré. Mas, na verdade, é uma... Isso que o Davi falou é muito importante. Agora, tem mais um vídeo? Tenho. Tem um grupo de jovens, mais ou menos mil jovens, que se inspiraram em um cara, um japonês lá, para se vestir como um cachorro. E aí, ele fez uma fantasia hiperrealista, gastou mais de 70 mil reais numa fantasia, e aí, eles fizeram um protesto no metrô pelos direitos deles. Solta esse VT para mim. Gente, gente... Não, não... Toda loucura é europeia, né, gente? Olha aqui, Rosalie. Rosalie, comenta para a gente rapidinho isso aqui. Porque isso aqui tinha que ter um tempo só para isso. Tinha que ter um last call. É, um last call é isso. Você sabe por quê? Porque isso prepara a gente de forma estratégica e missionária para ser efetivo na sociedade. Mas, a gente tem aí a democracia, e temos também a questão do Estado, que fala que você tem direito de ser o que você quiser, e a gente respeita isso. Mas, Rosalie, dentro da igreja, nós temos uma palavra, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu creio que a igreja está faltando... Tem uma falta, e a igreja fica muito quietinha. A igreja está entrando nesse humanismo. Ah, bom, é direito de todo mundo ser cachorro, seja cachorro. Então, a gente vê o povo gritando um monte de loucura, e a igreja fica quieta, com medo. Ah, se eu falar na rede social, eu vou perder seguidor. A gente tem que abrir a boca, gente. Eu sei que você tem medo de tomar paulada, mas o cristianismo é paulada. Você acha que eles iam jogar tomate, ia colocar o povo na prisão, se eles ficassem bonitinhos, falando que o pessoal de Roma tem razão, aí fiquem adorando os imperadores, é tudo bem. Gente, eles falavam, não vou adorar, me mata, quer me matar, me mata. Você tem que ir. Eu sou uma das vozes lá na Itália contra tudo isso. E eu estou sempre nas praças, falando com esses jovens que estão latindo, porque tem um monte, né? Tem late, tem quem se sente coelho. Agora a igreja não fala nada. Daqui a pouco vai ter igreja só pra coelho. Quer dizer, em vez de a gente ser aquela voz que grita a verdade, a gente está se adaptando. Daí vai ter a igreja do coelho, a igreja do jacaré, a igreja do cachorro, o pastor que vai pregar latindo. Pra ele ter seguidores, a gente tem que ser contra. O cristianismo é resistência. Abra a boca, grite, prega na igreja. E aí